Miga intensa aqui do Gonzales e do Santiago com a zaga. Afastou o Leonardo. Tocou no Blanco e apareceu sozinho. A defesa da ponte meio que correu toda pra bola, Oscar. Os três que estavam na área foram pro Blanco. É verdade, e deixou o espaço na lateral. Mas eu acho que a ponte tá se comportando, não sentiu muito o jogo, o gol. Aliás, sentiu de maneira positiva, não se desesperou, tá continuando tranquilo. É nada melhor quando você conhece bem o adversário. Quando você sabe que ninguém pode dar aquilo. Blanco bateu pro gol, bateu pra fora. Amanhã, depois do The Banc... Volkswagen, aqui é Brasil, aqui é Volkswagen. Vem aí Santiago, conseguiu um giro, o Cesar em cima dele. E aí? Olha só. Sim, bateu pro Velasquez. O Gonçalves, vem de trás do Velasquez, vai batendo o gol. Ela perigosa, desviada, pareceu que tava impedido lá dentro da área, vai ela. Mas ela foi pra fora Já passou dos 47 Ele deu um pouco a mais Mesmo depois daquela lesão do Gonçalves Isso que eu tô falando Independentemente de No chute do Velasquez Vamos chegar nos 48 Olha o tempo que demora Com arremesso, com uma falta, com escanteio Lá vem a bola pra área Perigoso, pegou o Roberto No rebote, o gol de Blanco Gol Blanco Gol do Lanús No finalzinho do primeiro tempo Pra dificultar mais Muito mais a vida da Ponte Preta Pro torcedor do Lanús Comemora muito mais entusiasmado No final do jogo Já com um minuto a mais dos acréscimos A cobrança de escanteio do Ayala Uma boa curva Santiago Silva Subiu, tocou de cabeça Lá dentro da pequena área Dois jogadores do Lanús Em posição bem duvidosa Talvez o Blanco não estivesse Mais dois lá Estavam em posição bem duvidosa O Blanco tá legal O Blanco tá legal Que foi quem participou O que foi no seu jogo Olha onde tá o Blanco Tá vendo o jogador ali Muito mais perto da linha de fundo Dois jogadores Mas o Blanco Tem condição legal Como disse o Gaciba E sai um gol Um gol legal do time do Lanús Gol de Blanco Camisa número 18 O segundo gol do Lanús Mas fechando o segundo tempo A equipe argentina faz 2 a 0 É, o torcedor da equipe do Lanús Zero para a Ponte Preta O resultado do primeiro tempo Daqui a pouco a gente volta Pra conversar com o Oscar Com o de cá Grandes ídolos da ponte Do futebol brasileiro Pra gente conversar Num show do intervalo Com o Casa Com o Caio E também com o Leonardo Gaciba Tem lances Tem gols Tem muita coisa pra você Outra arrancada do Barcelona Foi pra dentro